Caraca, bicho Agora foi Meu Deus Ao infinito e além Meu Deus, Lucas Do nada, Lucas, vai Caraca Ele vai dar o ok Foi Foi, Lucas Caraca, bicho Eita, pega Caraca Eita, pega Muito bom Muito bom Caraca, bicho Parece que vai cair, bicho Que loucura, bicho Meu Deus Cara do céu É muito louco, velho Muito bom, cara Muito bom Meu Deus do céu, cara Que loucura Que delícia, mano Meu Deus Não, só quero ver minha cara lá, velho Nunca mais Caraca, bicho É muito bom Tá maluco Cara, gostou demais Que loucura, que loucura Que loucura Que loucura Como você vai? Foi bom? Foi bom? Foi bom Você quer ir de novo? Você quer ir de novo? Ou você quer ir de novo? Não, não, não Não, não É bem